Muita gente fala assim também, ai William, eu não tenho uma faculdade, eu não cursei turismo, e olha gente, olha só que interessante, hoje a gente está cada vez, eu sou formado em turismo, mas eu posso te afirmar que eu não uso nada do que eu aprendi na faculdade, eu não uso no meu dia a dia, porque é exatamente isso que eu quero falar, sabe? Você não precisa necessariamente, vai te ajudar sim, uma faculdade, claro, mas só que hoje com a internet, olha só, eu trabalho nessa indústria há 25 anos, então eu estou aqui toda terça-feira, 8 horas da noite, compartilhando conhecimento, compartilhando conhecimento do campo de batalha, sabe? É do conhecimento do dia a dia, não é conhecimento teórico, nada de errado com as faculdades, mas existe professor lá na faculdade que nunca pisou numa agência de viagem, nunca pisou numa companhia aérea, nada de errado com isso, mas ele não sabe ali o dia a dia, entende?